Tópico 2.4. Utilização de objetos. Para utilizar objetos em Java, precisamos executar dois passos. O primeiro é declarar a variável que referenciará o objeto. Assim como fazemos com tipos primitivos, é necessário declarar o objeto. Então é necessário declarar o objeto antes de usá-lo. E depois nós temos que instanciar o objeto, ou seja, alocá-lo em memória. Para isso a gente utiliza o comando new e o construtor. A figura 2.6 exibe um exemplo de uma classe, de um programa que utiliza a classe conta, utilizada no exemplo anterior. Então aqui a gente fez um pequeno exemplo. Aqui foi declarada a variável, conta C. E aí quando eu faço C recebe new conta, estou instanciando o objeto. Depois que eu instancio, eu consigo setar valores e chamar métodos e pegar valores e imprimir na tela. A classe conta tem por objetivo mapear os dados e comportamentos de uma conta bancária. Assim, ela não terá um método main. Esse método estará na classe principal do nosso programa. A classe programa da figura 1.6 é que representa o nosso programa principal. E é nela que utilizaremos a classe conta. Então notem que a classe programa aqui, ela está usando a classe conta. Note que na linha 6, do exemplo 2.6, é declarada uma variável com o nome C. Aqui ocorre a declaração da variável. Que referenciará um objeto da classe conta, enquanto na linha 7 o objeto é instanciado na memória. Então na linha 7 aqui, a gente instancia. Para instanciar um objeto na memória, utilizamos o operador new, mesmo que utilizamos para alocar vetores, acompanhado pelo construtor de conta. Logo à frente, nas próximas aulas, estudaremos sobre construtores. No momento, encare como um método que tem um nome igual ao nome da classe e não recebe argumento algum. Então notem que o nome aqui, é o nome da classe, do objeto que eu estou querendo criar. Então eu estou querendo criar uma conta, então eu coloquei o nome conta aqui. Na sequência, na linha 8, a gente atribuiu Z ao nome titular. Na linha 9, chamamos o método depositar. Depois a gente imprimiu na tela, nas linhas 8 e 9, nas linhas 10 e 11, os valores de nome titular e salvo. Esses valores aqui. Note que no nosso exemplo da figura 2.6, é possível acessar o atributo nome titular e o método depositar da classe conta. Esse acesso foi possível, pois na definição da classe conta, não definimos o qualificador para o atributo nem para o método. Logo, tanto o atributo quanto o método são, por padrão, protegidos. Os protegidos são acessíveis nesse contexto. Se nós tivéssemos colocado privado lá na classe conta, a gente não conseguiria acessar esses atributos ou métodos. Além disso, a classe conta está no mesmo pacote da classe programa. Isso tem a ver com a questão do acesso a um atributo protegido. Em breve, estudaremos o conceito de capsulamento e veremos que essa não é uma boa estratégia para controlar os acessos de atributos de uma classe. O método depositar não retorna nenhum valor para a classe que o chamou. Na figura 2.4, lá para cima, a gente vê que o retorno dele é void. O método depositar, olha, o retorno void aqui. Já o método sacar retorna um boolean. Então, olha, está aqui, o retorno do sacar é um boolean. Indica que o saque pode ou não ser efetuado, né? Mas, então, como utilizar o valor retornado por um método? Aí, aqui no nosso programa, a gente pode visualizar o seguinte, olha. É criada uma conta, é feito um depósito, e aí tenta-se fazer um saque no valor de 250. Se depositou 200, e tenta-se fazer um saque de 250. Nessa variável saque efetuado aqui, ó, a gente vai ter verdadeiro ou falso, se o saque foi feito ou não, né? Se o caso não tenha sido feito, vai ser falso, e a gente vai imprimir a mensagem saque não efetuado. Caso tenha sido feito, a gente vai receber essa outra mensagem. Nesse caso específico, como eu depositei 200, e estou tentando sacar 250, o saque não vai ser efetuado, tá? Então, se está utilizando para exibir a mensagem, ok. Então, note que na linha 9, do exemplo apresentado, é criada uma variável booleana, né? Aqui, ó, saque efetuado. Que receberá o valor retornado pela chamada do método sacar. Depois, o valor dessa variável é utilizado para decidir se vai exibir a mensagem saque efetuado com sucesso ou saque não efetuado. Nesse caso, o saque não efetuado, né? Vai cair na linha de baixo aqui, ó. Vamos ver esse exemplo aí no NetBeans para complementar um pouco mais o nosso entendimento, né? Aqui eu coloquei 100, vou tentar sacar 150. Vamos ver o que acontece quando a gente trabalha com esses códigos. Vou colocar um breakpoint aqui. Vou clicar aqui para depurar o código, ó. Ele vai rodar em debug. Tá? Então, ó, vai executar até essa linha aqui. Ou seja, vai criar a conta para mim. E aí, ó, o objeto da classe de conta foi criado, ó. Os valores dele inicialmente estão número com zero, nome titular com NULL e saldo com zero. Aí eu passo por essa linha aqui. Ele altera o nome do titular para Pedro, ó. Vendo aqui embaixo, ó, Pedro. Depois eu vou tentar fazer um depósito de senha. Aqui tem uma questão interessante. Ó, o saldo está vazio. Eu vou entrar dentro do método depositar. Quando eu entrar lá dentro, lá dentro não existe esse objeto C. Não vai aparecer C lá dentro. Lá dentro, esse objeto C vai ser apelidado de Diz. Tá? Então, dentro do método depositar, o objeto C vai ser apelidado de Diz. Vamos entrar, então, ó. Então, ó, esse Diz aqui, ó, ó. Olha lá. É o objeto que tem o nome Pedro, ó. Que a gente criou lá, é o objeto C. Né? Aí eu recebi um valor, que é 100. E quero mudar o saldo de quem? Do Diz. Só que o Diz é o C, lá do meu programa principal, ó. Né? Então, eu estou alterando o saldo para 100. Depois que eu executo esse método, então, ó. Olha o saldo de C, quanto é que ficou, ó. 100. Certo? Vou entrar de novo para tentar sacar 150. Aí a gente vai verificar, ó, que o saldo é 100. E o valor que a gente quer sacar, ó, é 150. Como não é maior, ele vai retornar falso. E vai imprimir a mensagem, não foi feito o saque. Finalmente, a gente imprime uma mensagem com o nome do titular e o saldo. Né? E aí, aqui na saída, ó, esse resultado é impresso na tela, tá? Bem, dessa forma a gente termina esse toque, tá? Obrigado. E aí, aqui na saída, ó, esse resultado é impresso na tela, tá? E aí, aqui na saída, ó, esse resultado é impresso na tela, tá?